Agora, gente, vamos tentar trovar aí E aí, galeras e galeros Adivinha do que que o vídeo hoje, galeras E o meu, 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 meu É trollagem, mano, isso mesmo Que você viu no título da Thumb Hoje é uma trollagem, você sabe que as trollagens desse canal, mano Só são trollagens, isso aqui, ó, lhe dá de máxima, cara São, mano, são coisas de outro nível Você é muito privilegiado se você se inscreve nesse canal, cara Então, mano, já sabe, né E o melhor ainda, mano, dessa trollagem Tipo, tá todo mundo aqui em casa Só que eu posso ditar que é trollagem Porque quem vai ser trollado não entende a nossa voz, né Mano, bom, será que entende? É o Ralf que vai ser trollado, então, tipo Nada, eu tô trollando ele Ele fala, não, tia, para de me trollar, seu otário No último vídeo que eu fiz com ele, mano Acho que vocês pegou uma visão muito ruim dele Porque ele pareceu muito bravo aqui nesse canal Só que com a gente aqui de casa, mano Ele é um amorzinho de pessoa, gente, sério Aquele brutamonjo, aquele cachorro Que parece um pitboy Ele é um amorzinho de pessoa E hoje vocês vão conhecer esse lado dele Muito carinhoso, mano Que fofinho Então já se inscreve no canal Clica no gostei Se você gostar desse vídeo, mano Porque o YouTube vai recomendar todos os meus vídeos pra você E você não vai perder mais nenhum vídeo do Bananinha aqui Vamos lá agora fazer uma coisa Que nenhum outro vídeo de trollagem pode fazer Sabe o que é, Richard? Que é pedir a opinião da pessoa que vai ser trollada Antes de trollar ela E ela sabendo que vai ser trollada Só que como que é um cachorro Ele não vai entender nada Então vai ser muito engraçado Hello, baby Ah, não, peraí, peraí, peraí Então, meu caro Ralfinho O que você acha de ser trollado hoje? Não interessa pra você Pelo visto ele tá muito feliz com a trollagem, hein, gente? Então, caros telespectadores Estamos aqui agora com o nosso convidado especial Que vai ser trollado nesse vídeo aqui Diga para eles, meu cachorrão O que você acha dessa trollagem? Muito interessante, galera Eu, mano, tô muito curioso pra saber qual vai ser a reação dele Quando eu desmaiar e fingir que eu tô morrendo Aqui em casa tem três cachorros, mano Então se não dá certo com ele Eu faço com o outro e faço com o outro Algum cachorro tem que ficar preocupado comigo morrendo, cara É impossível que nenhum cachorro vai ligar O cara não chamou O cachorro vai tomar assim, mano Não sei de nada, não sou... Mano Já sai, tá ligado? Não, não aceito isso, gente Eu considero eles como meu xodó Então eles também têm que considerar eu como o xodó deles Então, Ralf, vou lá preparar pra você ser trollado, ok? De boa? E eu, galera, vou ter que fazer assim Ele não pode ver ninguém aqui de casa perto dele Porque eu acho que Que vai ter um monte de gente lá olhando Pra ver se ele vai se importar comigo Esse cachorro não é bum, né? Ele vai, ele é bum Ele vai ver o povo lá só de zóio olhando Pra ver se vai dar certo essa trollagem E ele vai ficar mó de boa Ah, peraí, acho que é uma trollagem, hein? Então, beleza, mano Agora vamos organizar tudo Eu vou trollar ele na sala Não, ainda não Você não vai ser trollado agora Depois vai ser trollado Mano, é muito bom isso, parça Eu falo pra ele que vai ser trollado, tá ligado? Só que ele não entende nada Não, ainda não, Ralf Aqui, mano, temos outro cachorro Que também é um cachorro, né? Então, acho que essa trollagem Pode dar certo com ele também Vou fazer um teste aqui agora Pra vocês verem E se realmente ele vai se importar comigo E morreu E aí, Thor? Morri, Thor Chama a polícia, chama a polícia Oh, cara, de novo Ô, Thor, guarda comigo É, galera, não deu muito certo Mas eu acho que é porque tem pessoas aqui na sala, né? Então, não dá Porque o cachorro vai perceber aqui, tipo, mano Que que ele tá já tá caindo no chão? Bom, na verdade, sinto muito, mas A triste realidade é que nem os cachorros se importam com você Não Se importa com você Não Se importa com você Não Eu tenho que competir a atenção com um lençol Então vocês viram um pouco de como vai ser a trollagem O que você acha, cara? Você acha que vai dar certo isso ou vai dar ruim? Se não tiver mesmo pessoas, eu não sei Eu acho que sim Eu não sei, mano Porque a gente nunca chegou nem perto de fazer isso com eles Então eu e você, bananinhas e bananinhos Vamos descobrir a reação deles hoje Aí, parça, eu me jogo no lixo Vem os cachorros bordando comigo O que? O que que é o fim? Mas é impossível que só eu ache Vai dar ruim isso Então eu vou perguntar pro meu pai, pra minha mãe, todo mundo que é de casa Você me conhece, você sabe que eu sou o rei da trollagem O cara mais lindo e gostoso dessa terra, correto? Não Mas enfim, você acha que vai dar certo a trollagem com o Ralph hoje? Será que ele vai se importar comigo? Vai realmente achar que eu morri, eu desmaiei? Não, porque ninguém se importa com você Ai, 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 ai Eu vou provar pra você ao contrário, seu barriga de bosta Lleano, o que você acha que o Ralph vai dizer pra mim? Exatamente isso, nada, porque ele não fala Como a gente nunca chegou nem perto de fazer isso com eles, mano Acho que ninguém faz a mínima ideia do que pode acontecer nessa trollagem Mas eu quero saber a opinião deles Pai, o que você acha que vai acontecer nessa trollagem aqui hoje? Eu trollando o Ralph, pedindo que eu morri Chegar no chão pra do nada, mó E ai, Ralf, e ai, Ralf Ai, vê o que ele vai fazer Eu acho que ele vai te lamber inteiro Ah, mas não, eu quero que ele fique preocupado Tipo, começa a latir, liga pra polícia, pro bombeiro Pode ser Pra alguém me buscar Tem um presentinho Você tá preparando o que ele quer fazer com sua cara? Ele soltou no chão e ele faz isso lá comigo, porra Ele fica na minha cara? Nossa, eu desarei nessa terra E você, mãe, você acha que ele vai se importar comigo? Ele pelo menos vai, sei lá, dar um latidinho de preocupação O Ralph, você corre o risco dele de pisar na sua cara Olha o tamanho dele O Ralph, ele tá brincando com a gente Que é capaz dele achar, realmente, eu tô brincando com ele Tá me lambei, pular acima de mim E se quando acontecer alguma coisa real com a gente Já era, porque se depender deles Mas tá morrendo lá, realmente Morra Chama a polícia E ele morre Lambeu nessa cara Então é isso, galera Vou agora posicionar a câmera lá na sala Deixar tudo de um jeito legalzinho Pra vocês poderem ver tudo muito nítido E a família vai ficar aqui nesse quarto aqui Pra ninguém poder estar lá na sala Pra ele não sentir nenhum cheiro E saber que isso é uma trollagem É, ele nunca vai pensar que é uma trollagem isso É mais, vai que, bom Então bora, vamos mais coisas lá agora, galera Galera, eu já tô aqui com o Ralph já, ó Ele tá aqui na sala A gente colocou ele pra dentro de casa Pra ele dar uma calmada E ele acostumar comigo aqui dentro O Richard tá aqui deitado Mas eu bolei um esquema E eu acho que, tipo, o cachorro vai cair Porque o cachorro também é esperto, né, galera? Eles não são burros Só não passam nada na cabeça deles Igual a gente Mas eles são espertos Muito espertos E aí o Richard, mano Ele vai pegar e vai, tipo, despedir de mim Falar Tchau, Manchê Tchau, Richard Até na próxima Ele vai sair da porta Vingindo que vai pra algum lugar Pra dar a impressão pro cachorro Que eu tô sozinho com ele na casa, galera Mano, eu acho que vai dar muito certo isso, hein Então Vamos à prática Então vai, Richard Vamos despedir do Ralph Pra gente trollar ele Tô falando pra ele que eu vou trollar ele Ele tá aqui, ó Olha ele aqui, ó Ralph, eu vou te trollar, Ralph Tô negando Ralph, eu vou te trollar, Ralph Adeus, Matinha Estou indo pra lá Ok, Richard Vai com todos os seus amiguinhos do céu Por que isso? Ah, tipo, com Deus, entendeu? Com Deus do céu Tchau, Richard Tchau, Richard Tchau, Richard Até depois Tchau Tchau, Ralph Tchau, Ralph Tô indo embora, hein, Ralph Ele vai embora, hein Ralph, ele vai embora, hein Eu vou sair dessa casa, hein, Ralph Adeus, Richard Estou indo embora, hein Estou indo embora Adeus Você sair do portão também Pra ele poder ver que você tá saindo Jora, gente Vamos tentar Tô lá, hein Vem, Ralph Ai, vamos brigar com o meu preto Vamos brigar com o meu preto Ai, meu amorzão, gente Vem, meu amorzão Vem, meu amorzão Vamos ver ele tá da cerveja aí Ai, ai Vem, Ralph Vem, Ralph Vem, Ralph Vem, Ralph Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é muito assim, mano, porque o Thor, quando a gente fala isso, tipo... Tchau, Thor, tchau. Ele fica mó, tipo, chorando, tá ligado? Então, mano, ele é muito fofinho, gente. Eu acho que vai dar muito certo isso. Tchau, Richard. Adeus, Richard. Vai lá, Richard. Tchau, então vai, Richard. Adeus e tchau. E bye-bye. E goodbye. E the books on the table. Tchau. Dê tchau pra ele. Tchau. Ô, Thor. Ai, ele é meu amor, ele é meu... Ai, Thor. Ai... Ô, mano, não deu certo, mano. Ó, mano, não deu certo, mano. Cara, ele literalmente, ele fez isso daqui, ó. Ai... Nossa, o otário. Mano, ele cagou pra mim, parça. Mas, tipo, foi muito cagou. Porque na hora que eu caí no chão, ele pegou só... E aí, tô ali no colchão, como se eu brincar com a bolinha dele, tipo... O que que o Richard tá fazendo? Eu acho que... Se a bolinha passar mal... Ah, meu amigo, aí... Faz até um velório, um luto na bolinha. A bolinha estoura, pá, e já... Não! É. Bom, galera, então, foi esse mesmo vídeo. Vocês viram a reação deles. Eu gostei, mano. Gostei da reação do Ralph. Ficou muito legal. Acho que ele se importou um pouquinho. Mas é que ele se importou, né, mano? Por isso não fica... Só não cagou tanto assim, mano. É. Então, mano, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Já compartilha pra todo mundo. Deixa nos comentários aí que tipo de vídeo que você quer que eu grava pra você, mano. Que eu vou gravar todos, viu, bananinhas? Todos, todos, todos. Me segue também no Instagram, que é o primeiro link na descrição. Não esquece, galera, porque... No Instagram, quando eu vou gravar alguns tipos de vídeo, mano, eu mostro tudo lá primeiro. Então, se você quiser ter vários spoilers de vídeo, é só me seguir no Instagram, mano. E você já vai ficar por dentro de tudo que acontece na vida do bananinha aqui. E da sua família loucona. E vocês querem uma dica? Toma um banana pro que só dá um número a mais pra morrer. A não ser... Que o cachorro entenda alguma coisa errada, na hora que você desmaia, ele acha que vai continuar te matando. Ele vai lá, te morda, te arranca pedaço, te arranca teu olho, te arranca teu nariz. Coloca no rosto dele e se passa por você o resto da vida. Aí não existe mais você, existe agora só o cachorro na face da terra. E tchau, tchau, bananinhas!